Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Marshall, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do canal Marshall Gameplay. Hoje eu vou trazer aqui pra vocês, rapaziada, um vídeo um pouquinho diferente do que a gente está habituado com o nosso modo carreira aqui, rapaziada. Eu andei vendo pela internet e rachei o bico de tanto rir aí. Opa, o celular estava ligado, cara. Deixa eu colocar no vídeo. Então, eu rachei de rir com vários vídeos na internet, inclusive meu parceiro aí, o Todd Games BR, fez aí um react com uns glitz, com uns bugs do FIFA 2019. Mano, cada bug que, pelo amor de Deus, inclusive vocês já devem ter visto aí no canal que a gente já sofreu gols por causa de bugs, já sofremos com resultados aí por causa de bugs. Mas eu fiquei me perguntando, e o PES 2019, cara? O PES está assim também? O PES também está cheio de bugs? Ou o FIFA está com mais bugs? Então, pensando nisso, eu vou trazer aqui pra vocês os bugs do PES 2019. Antes da gente ir para o vídeo, deixa aí o seu like, compartilha o vídeo com todos os seus amigos e, por último e não menos importante, se inscreva no canal se não é inscrito, rapaz. Mas para de perder tempo e se inscreva no canal, desgraça. Beleza? Bora lá pro vídeo, rapaziada? Vem comigo aqui então. Então, vamos lá pro vídeo, rapaziada. Lembrando que o link do vídeo original está na descrição. Já chega ali no canal do Alphix, já vai deixando o like também ali, que os vídeos do cara são muito bons, tá ligado? Tá muito da hora os vídeos dele. Então, vamos colocar o headset aqui e vamos dar um play nessa bagaça aqui, que eu tô seco pra ver aqui, se é da hora também ou não. Então, vamos ver aqui, vamos deixar a tela aqui maior. Beleza? Bora lá. Ó o goleirão, ó o goleirão. O FIFA tá com medo. Que isso? Foi pênalti. Como que foi? Meus amigos, olha lá. Eita, rapaz. Vai saber, né, mano? Ele vai falar que bateu o pênalti e bugou também. Ai, cara. Olha lá, na lateral também. O FIFA também tem um bug na lateral lá. E o cara só fica assim, ó. Ai, mano. Eita! Opa! Ai, caramba. Nossa, olha lá. Ó, a gente tomou um gol com isso daí. A gente tomou um gol aqui no canal assim, hein? Olha aí, cara. Sai fora, bicho. Eu, hein? Você tá doido. Opa, a simulação ali assumulou. A falta é uma bandeira. O juiz não quis saber não, filho. O juiz não quis saber não. Ah, ele deu depois? Ele deu... Caraca, ele deu depois ali, ó. Pra entender. Nossa, olha aí. Que bizarro, cara. Olha as sombras ali. Que bizarro, maluco. Você é louco. Sai fora. A cara do Tobi Mago aí. Ih, goleirão. Chupa essa manga. Nossa, olha lá. Que bizarro isso daí, cara. Nossa, que cruzamento. Ó, que passe de letra. Goleirão esperto ali. Ó lá. Ó. Tá na esteira, quer dizer. Ixi. Que isso. Que isso, meu mano. Ó, o Coutinho batendo a falta. Abartiu, bateu. Golaço. O que que o juiz deu aqui que eu não entendi? O que aconteceu? Eu não entendi. What the fuck? Não foi? Caraca, velho. Eu ia ficar muito puto, mano. Eu ia ficar muito puto. Ó, 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 ó. Caramba, hein, mano. Eita! Olha ali. Loucura. Eita! Maluco. Olá! Você tá maluco, irmão? Você já pensou? Você tá ali numa final de... Sei lá, cara. Você tá jogando a final do campeonato, dá um troço desse no momento decisivo. Olha isso, cara. Que bizarro, mano. Que bizarro, meu irmão. Nossa senhora. Ô! Mano, é muito bizarro. Olha isso, cara. Você tá maluco, cara. Mano, você tá louco. Você tá louco, truta. Oi, Léo. Mano, eu fico pensando se é comigo, cara. Se é comigo. Eu já fico puto normalmente com as jogadas. Agora, você imagina... Sei lá, você tá perdendo de 1x0 e dá um troço desse ali. Você é maluco, cara. Ó, CR7, ó. Ah, é. CR7 sendo CR7, mano. Você não é bug, não. O que aconteceu ali? E a bola direto para o ataque. Mantou a pasta. Nossa, cara. Olha. Que golaço, cara. Tá maluco. Agora, acho que já entrou aqui os... Os gols mais bonitos, né? Algo assim. Vamos ver. Acredito que sim. Rapaziada, então é isso daí. Eu vou parar o vídeo por aqui, porque agora aqui, ó... Não entendi agora aqui que tem alguns dos melhores lances aqui, ó. Falta linda do Becker aí. Mas é isso daí, rapaziada. Eu espero que você tenha gostado. Eu achei hilário, cara. Eu achei bizarro. Tem uns bugs no pés aqui também. E se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa aí o seu comentário aí embaixo. Fala pra gente aí que outro tipo de conteúdo assim a gente deve trazer. Se você quer que a gente traze aí também os bugs do FIFA, deixa aí a sua opinião, a sua sugestão pra gente aí, beleza? Se você quiser terminar de ver esse vídeo, ver aí os melhores gols, os gols mais bonitos aí que apareceu no final, corre lá. Alphynx. A-L-P-H-Y-X. Tá? Mas eu vou deixar o link aí na descrição também. Corre lá no canal do cara, dá uma moral lá, deixa o like. Se inscreve no canal do cara também, beleza? Eu espero que você tenha gostado. Eu vou ficando por aqui. Grande abraço. Tchau. 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 Tchau.